Oi, gente, tudo bom? Tá vendo essa belezinha aqui? Essa aqui é a minha mãe. Eu cuido dela há 10 anos. Qual dela? Ela tem Alzheimer. Você, você. É a Dona Irene. É a Dona Irene, mamãe? Olha, vou te contar pra vocês que a minha mãe canta, dança, come sozinha. É uma maravilha. É nitidamente feliz, mas não foi sempre assim, gente. Foi muito difícil chegar até aqui. Eu tenho duas redes sociais que todos os dias eu recebo muitas mensagens com pedido de ajuda. Porque não sabem lidar com agressividade, com oscilação de humor, com alimentação, sono. E eu vou fazer uma série de 4 vídeos onde eu vou contar pra vocês como vocês podem conseguir essa qualidade de vida. Não perca. Se inscreva. Tem que se inscrever porque vai ser por e-mail que você vai receber. Você vai lá no link da descrição do vídeo, faça a sua inscrição e participe da minha websérie que eu tô esperando por vocês. Né, mamãe? Vamos cantar? Meu limão Meu limoeiro Meu pé de jacarandá Uma vez Que dói, né? Outra vez Que dói Ai, que delícia. Gente, espero vocês. Que dói, se você gostou. Ai, que делam ela. Eu também, je Entendi 제